A CIDADE NO BRASIL 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 аты vivid O que é isso? Eu sou o final da minha irmã! Você quer que faça a minha irmã? O que você entender? Isso é... Eu sou o poder de matar a minha irmã e colocá-la. O que é o que é o que é o que é o que é? Você também matou o mundo. Alvin, Leia, Elize também me matou. Não tem nada! Papão! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Agora... Agora, você pode estar junto com a mamãe. Não é isso! O que você tem que fazer? El... É minha! É verdade? Para você. Você vai me dizer, o que é? Eu vou te dar o que eu faço. Eu vou te dar o que eu faço. Claro... Eu sou um pai. Eu sou uma mulher para a minha vida. Eu sou uma mulher... Eu sou uma pessoa que seria outro, não é? Eu sou uma mulher que... Vizley, você tem que me matar a Vizley. Você está junto com a Yulius. Vizley, você tem que me matar a Vizley. Eu vou te perguntar mais uma vez. O que você está fazendo? Você está vivendo a Vizley. Mas você não pode estar aqui. Vizley! Vocês estão... Vizley, o Ludo? Vizley, eu sou você. Você é o futuro! Você pode tornar você queira! Todos vocês. O que você está fazendo? Vá para voltar. Parabéns minhas caras. 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 É isso aí? Mas... Se você ir embora, você não pode ter essa imagem. Você pode viver com o papo e ele. Você pode viver juntos. Sim...